Às vezes somos obrigados a retroceder. Oi pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida On, tá? Recados rápidos, por favor se inscreva no canal, isso é extremamente importante. Deixa seu like, compartilha e também leia a descrição desse vídeo que tem informações importantes, beleza? Se puder comentar também vai ajudar demais. Se você também puder ajudar o canal financeiramente via Pix, vou deixar aparecendo aqui na tela, vai ajudar muito, mas muito mesmo e vocês vão entender o motivo, tá? Vocês vão entender o motivo nesse vídeo. Bom, infelizmente o celular que eu usava para gravar aqui o conteúdo aí para vocês, pifou. O que aconteceu? Eu usava esse celular aqui para gravar para vocês no começo do canal e aí depois eu vendia algumas coisas que eu tinha e não usava mais porque eu ia recuperar um celular que estava parado, porque a bateria dele tinha ferrado. Então eu falei assim, bom, eu vou pegar esse dinheiro e vou consertar esse celular. Pensei que fosse a coisa mais básica do mundo, mas não foi, foi uma tremenda dor de cabeça. O que aconteceu? Eu comecei a gravar para vocês aqui com o celular novo, fiquei bem feliz por a qualidade de imagem dele, foi bem legal, era bem bacana, deu um upgrade muito grande aqui para o canal, então eu falei assim, nossa, demais. Porém não demorou muito para o celular começar a descarregar muito, mas muito rápido. Eu tenho muito medo do sinal de explodir o celular em casa, cara, eu morro de medo disso. Então eu fui obrigado a levar lá para a assistência de novo e não carregar mais, nem mexer nele mais e levar lá na assistência para eles verem o que estava acontecendo. E o cara ele chegou e aí ele abriu de novo o celular e ele falou assim, nossa, a bateria aqui já está inchada. Meu, eu falei assim, problema de vocês, porque vocês colocaram a bateria aí com certeza fajuta e começou a dar problema no celular. E aí eles falaram assim, não, beleza, vamos trocar e pode ficar tranquilo. Foi meio que uma confusão, porque eu fui lá no horário que o técnico estaria, mas aí ele não estava. Sabe aquela confusão? E aí marca um horário para você ir, aí você vai, é a pessoa que o responsável não está. E aí depois quando eu fui buscar o aparelho já com a nova bateria pela segunda vez, o aparelho já estava lá no cantinho, aí o cara falou assim, o atendente, ah não, ele já está pronto e não sei o que. Aí eu falei assim, meu, espera um pouco, ele está pronto de verdade? Não, olha só a intuição. Eu falei assim, ele está pronto de verdade? Dá uma olhada aí, conversa aí com o cara e fala, é que eu não estou conseguindo conversar com o técnico. Aí eu falei assim, não, dá uma carga nele, vamos ver se o técnico realmente trocou a bateria. Dá uma carga nele aí, aí o cara falou assim, ah, mas eu não tenho o turbo power, não sei o que. Eu falei, não, beleza, dá uma carga nele aí, era dentro do shopping, que fica aqui perto de casa, pelo menos isso. Então eu comecei a andar para lá e para cá no shopping e vendo algumas coisas até o tempo passar. Voltei lá na loja e o cara falou assim, nossa, sorte que você não levou o celular para casa, porque o cara ainda nem trocou a bateria. Bom, mas enfim, depois de andar para lá e para cá, esperar o cara chegar e depois eu tinha que esperar o cara trocar a bateria, ele me deu o celular todo colado, cheio de barbante, nossa, foi um inferno. E ele virou para mim e falou assim, cara, seu celular não fica bom, se der problema, bateria de novo, você traz aqui que eu vou te devolver o dinheiro. Ele falou isso mesmo, essa frase mesmo, eu vou te devolver o dinheiro. Era 300 reais quase, já ia ajudar muito para mim comprar um celular novo, porque eu vou comprar um celular de entrada, o celular de entrada está em torno de 800 reais. Eu quero um celular de entrada para mim usar só para sair de casa, ouvir algumas músicas, WhatsApp às vezes e gravar vídeos para vocês, porque gravar vídeos para vocês não precisa de um celular top, top, top. O celular de entrada, eu já pesquisei alguns modelos e eu já vi que as câmeras deles para gravação é bacana. Não é uma coisa 4K, mas é até melhor que aquele lá que eu usava para gravar para vocês, que eu falei que era um upgrade enorme. Enfim, eu voltei para casa com o celular, com a bateria nova, agora assim com a bateria nova, porque o celular está todo colando, até colou no bolso da minha calça, quase tive que jogar a calça fora, mas enfim, e aí eu cheguei em casa, carreguei e já estava vendo que já estava com problema. Já estava, já estava com problema. Porém, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o modo de economia de energia e vou usar ele para ver se pelo menos ele suporta um pouco, porque já vi que essa loja aí já é problema com bateria. E eu comecei a usar ele com o modo de energia e realmente ele aguentava um pouco, ele segurava um pouco a carga e aí era bacana, porque dava para mim sair, ouvir algumas músicas, gravar aí alguns vídeos para vocês, colocar para carregar depois, sair e ouvir algumas músicas e depois colocar para carregar depois, fazer algumas coisinhas nele e assistir alguns vídeos em YouTube que eu tinha costume, depois colocar para carregar depois. Mesmo assim era um pouco chato, porque ele não segurava tanto, mas até que dava para segurar nas coisas que eu fazia. Até às vezes gravar dois ou três vídeos aqui para vocês ele aguentava de boa, tá? Mas aí depois o tempo foi passando, ele não foi aguentando, dava lá 30, 35% de bateria ele já desligava o aparelho, quando você tirava ele dava tomada em 100% ele já caía para 94, tipo a bateria já estava zoada mesmo. Aí eu não aguentei, né? Eu peguei a nova garantia que o cara me deu, que na verdade foi uma dor de cabeça para o cara dar uma nova garantia, porque eu falei, cara, não é possível, eu vou fazer a troca da bateria aqui de novo, você não vai me dar uma nova garantia para essa segunda bateria, isso daí é impossível. E o cara depois de eu falar bastante, ele deu a nova garantia, então vai valer em fevereiro, né? Estamos em janeiro ainda, beleza? E aí o que aconteceu? Eu falei para o cara, daí a nova garantia ele me deu, eu falei assim, não, agora estou com a nova garantia aqui, o cara falou que ia devolver o meu dinheiro, então eu vou ligar lá e vou falar lá para o cara que eu quero meu dinheiro de volta, porque o senhor vai estar um lixo, eu vou levar lá, o cara vai ver que está um lixo, porque para descarregar você usando já vai baixando a bateria, tipo, rapidamente. Mas o cara começou a falar muita, mas muita asneira para mim pelo WhatsApp, ele começou a falar que o problema era na placa que estava consumindo muita energia, nunca ouvi falar disso. Por quê? Porque a primeira vez que eu troquei ele já falou que a bateria que ele colocou já estava inchada, cara, então era a bateria que é o problema, então com certeza a segunda bateria que ele colocou era muito pior que a primeira. Então eu falei lá para o cara, velho, dá para você me devolver o dinheiro, porque você não fez um trabalho legal e o celular está pior do que antes. A bateria está acabando muito mais rápido. Aí o cara começou a falar, a gente tem que fazer testes, a gente tem que ver a placa, e aí vamos te cobrar mais não sei quanto e mais não sei o quê. Mano, eu fiquei com uma dor de cabeça tão grande que eu falei assim, cara, tá bom, não quero mais, também não vou levar mais ninguém aí em indicação nem nada, porque vocês são péssimos. Rasguei a garantia, não estou mais com a garantia e o celular está aqui parado. Por quê? Eu pensei em gravar para vocês os vídeos com o celular conectado na tomada, porém eu estava vendo alguns vídeos de celulares explodindo e eu já sei que a bateria deles são uma droga e eu tenho medo de destruir alguma coisa aqui no meu quarto, explodir e acontecer uma coisa aqui bem louca e tipo, eu saí mais perdendo, tá ligado? Tipo, sei lá, explodir e alguns cacos bater no meu computador, estourar alguma coisa, estourar na minha TV ou no monitor e eu saí mais perdendo ainda. Então eu falei, vou deixar o celular num canto e vou tentar comprar outro, porque é a única coisa que eu posso fazer, porque eu já paguei 300 conto na bateria, não deu certo, depois eu queria cobrar mais um preço para ver lá a placa e se fosse para consertar a placa e assim mais outro, ele não dá, cara, porque é um celular de 5 anos já, então não adianta consertar celular antigo. Celular é uma coisa descartável, realmente só se você, tipo assim, amar o celular, leva na assistência mesmo e eles consertam. Você paga mais caro ainda, mas eles consertam. Lá, com certeza, eles vão fazer um bom trabalho na assistência oficial, né, na loja oficial lá que eles consertam da marca, de determinada marca que você compre. Mas se você levar nessas lojinhas aí de esquina e conserta o celular, cara, é muito, mas muito difícil arrumarem 100% e dar 100% de certeza aí que o celular vai realmente voltar a funcionar. Então eu farei de tudo para comprar um celular novo, celular de entrada por R$800, eu já vi, tem umas duas ou três opções, eu vou ainda dar uma olhada para ver se a câmera de um é melhor, um pouquinho do outro, né, sempre tem essas coisas aí para comparar e eu vou ver, eu vou fazer o máximo possível para trazer uma qualidade de imagem melhor para vocês. Esse celular aqui eu gravava no começo do canal já tem 10 anos, deu problema uma vez só nele, foi na bateria, mas como esse daqui é antigo, dá para você trocar a bateria só tirando a parte de trás e arrancando com o dedo a bateria e colocando uma nova. Foi isso que eu fiz e ele está durando aí, acho que isso daí eu fiz em 2018, ele está durando normal e está funcionando, beleza. Estou gravando com ele aí para vocês e é isso daí. Para o vídeo não ficar só com essa historinha, eu vou contar uma coisa, cara, do cara da gráfica que eu trabalhava, que ele dava mais atenção a celulares do que os próprios equipamentos da gráfica, olha que coisa absurda. Eu tinha que contar para vocês essa história, então eu vou usar como gancho esse celular que agora eu fiz o retrocesso de usar ele de novo, né, para não ficar sem gravar aqui para vocês, para contar essa história do celular do cara da gráfica. Era tipo uma coisa de louco, velho. E por isso eu tenho medo de iPhone, porque, assim, eu confio na marca, eu sei que uma marca é bem consagrada, né, a Apple é muito consagrada, a tecnologia que eles usam são espantosas e os caras são gêmeos para criarem aparelhos incríveis. São lindos, tem funcionalidades incríveis, as câmeras são impecáveis, enfim, o design deles são espetaculares, porém eu tenho medo dos fãs da Apple, das pessoas que usam. Claro que não são todas que são tão saudosistas com a marca, né, tem umas pessoas que falam assim, ah, não, só vou usar a Apple, porque a Apple é melhor e pronto, e não sabe falar mais nada. Mas tem gente que aponta que a Apple é melhor, que é isso, que veste a camisa, que se você fala que um outro é melhor, e sim, tem celulares Android, são melhores que iPhones, a pessoa quer te matar. É tipo assim o bagulho. Eu tenho medo dessas pessoas, então eu acho que essas pessoas meio que sujam a marca, que deixam um pouco a marca tóxica. De tanto que vestem a camisa da empresa. Eu não gosto muito disso. Eu já fui muito saudosista de uma marca de Android, falei assim, nossa, essa marca é demais e tal, mas um dia que eu não precisei, quando eu comprei um celular deles e precisei da ajuda deles, eles meio que, enfim, não ligaram pra mim, e eu vi que a assistência deles, né, com a central de atendimento ao cliente deles, são péssimos. Então, a partir de, sei lá, desde o ano passado, na verdade, eu ia falar a partir de hoje, mas não, a partir do ano passado, na verdade, eu nunca mais visto camiseta de marca de ninguém. Eu sei que as marcas, tipo assim, querem vender o aparelho, vendem lá o aparelho, às vezes são muito bons por um preço razoavelmente legal, porém, quando você precisa de alguma ajuda, quando dá algum problema, eles não te ajudam. Simples assim. Eu dou uma burocracia tão grande que não querem trocar o aparelho, querem que você conserte aquele quebrado, eles dão lá a garantia deles, você leva lá pra consertar, é muito longe, e quando você volta, o celular não tá a mesma coisa, porque já foi mexido, e isso é péssimo, péssimo mesmo. Só quem curte mesmo o celular e, assim, quer ver ele bonitinho e tal, tirar lá da caixa e já usar e não ter problema nenhum, não abrir o celular e tal, sabe como é chato ter um celular que já é mexido, já foi aberto, já foi manipulado, enfim, isso é um inferno. Pelo menos pra mim. Bom, mas enfim, voltando pra história lá do cara da gráfica, né, que eu trabalhava, tem até um vídeo, eu vou deixar no final nos cards, de, cara, foi um inferno trabalhar naquela droga de emprego, mas enfim, vamos continuar. Eu lembro que o cara lá da gráfica, a gente tinha, né, computadores pra fazer lá os trabalhos gráficos, né, os cartões de visita, os panfletos e outras coisas lá que a gente precisava fazer. E aí o que acontecia? O cara, os computadores, o cara lá primeiro tinha iPhone, era o melhor, se eu não me engano, acho que na época, acho que era o 8, eu acho, foi em 2018, nem sei qual era, acho que era antes do 10, se eu não me engano ainda, ou era o 10, não lembro, enfim. E aí o cara sempre teve o melhor iPhone, o top, depois ele trocou pra um outro e ficava se exibindo com o iPhone dele. Beleza, o dinheiro é dele, ele gasta com o que ele quiser, nada contra. Porém, o problema era que os computadores que tinha na gráfica, na verdade a gente não usava computadores, usava notebooks, eram péssimos. Pra você ter uma ideia, eu usava um lá que era horrível de usar, mas péssimo mesmo. Ele sim usava computador melhorzinho, computador mais intermediário, notebook. E eu usava um notebook péssimo. Pra fazer uma imagem no Photoshop, se você fosse fazer tipo um cartão de visita, ou até mesmo uma lembrancinha de aniversário, né, aqueles ímãs pequenos, era fácil de fazer porque era um arquivo pequeno. Porém, se eu fosse fazer um banner de 2 metros, ou se eu fosse fazer um panfleto, mesmo assim com várias informações, com textos, imagens ou efeitos, cara, era um inferno, aquilo travava pra cacete. Travava de uma maneira que se você pegasse um ícone aqui e eu falava assim, quero colocar isso no meio e colocava ele aqui no meio, pra ele vir até aqui no meio, demorava uns 2 ou 3 minutos. Sério! E eu ficava a pé da vida por isso, porque eu falava, cara, a gente precisa de um notebook bom pra gente usar, pra dar mais agilidade, porque ele sempre falava pra mim que eu era lento por causa que eu não entregava as coisas na hora, né, falava assim, pô, você tá meia hora fazendo cartão de visita. Cara, mas, tipo assim, tá travando aqui direto. E sempre que eu não mostrava pra ele que tava travando, ele ficava a pé da vida comigo, porque era o computador que tava travando, mas não era eu. Se fosse por mim, já tinha feito. Mas o computador não tava ajudando. E eu lembro que eu ficava extremamente pé da vida ao ponto de ir trabalhar emburrado. Eu não queria mais falar com ninguém e ficava de cara fechada. E às vezes ele chegava pra mim e perguntava o motivo que eu tava com a cara fechada. E eu falava, cara, aqui tá ruim de trabalhar, porque a gente tem aqui o computador, você fala que eu sou lerdo, mas pra fazer aqui a arte no computador demora, porque o computador não é feito pra rodar Photoshop e essas coisas. O cara, ele conseguiu um computador e roda internet e Office, um exemplo. E ele quer enfiar um Photoshop lá, um Corel Draw lá, e fazer os trabalhos em programas, em softwares que exigem mais da máquina. Mas a máquina não tinha mais nada pra exigir, ela tava entregando o máximo possível dela. E ele chegava pra mim, agora sim que vem a relação do celular. Porque lá eu usava um iPhone pra responder a galera no WhatsApp, né? Só por isso mesmo. Eu não fazia mais nada no iPhone além de responder a galera no WhatsApp. Sei lá, aparecia alguém e falava assim, vocês lá viram de visita? Quanto tá o preço? Não sei o quê. E aí eu ia lá e respondia a galera, né? Ou às vezes ela falava assim, ah, a gente quer o cartão assim, não sei o quê, faz esse, faz aquilo, faz isso, faz a cor azul, faz a cor vermelha, enfim. E aí eu já pegava lá as informações que o cliente e fazia. Só por isso eu usava um iPhone. Era um iPhone meio antigo, mas pra mim tudo bem, porque era só pra usar o WhatsApp. Se fosse um celular de 800 reais só pra usar o WhatsApp, funcionava, porque o WhatsApp é um software muito leve e roda em qualquer celular, que eu saiba. Porém, quando esse cara, ele me via, né, o chefão, ele chegava pra mim e falava assim, cara, por que você tá emburrado? Você tá usando iPhone? Na gráfica, você tem que ser grato a isso, porque você está com o iPhone nas mãos. E aí eu não entendia muito bem. Porque, tipo assim, eu usava o iPhone, eu usava. Meio que cagava pro aparelho, sim, porque eu, tipo assim, não ligava, tá ligado? E na cabeça dele era um privilégio um funcionário usar o iPhone pra responder a galera no WhatsApp. Pra mim era uma coisa de louco, porque eu só respondia a galera no WhatsApp. Eu fazia os trabalhos gráficos no iPhone. Não dava pra fazer. Eu fazia no computador. E o cara sempre falava pra mim, cara, você tem um iPhone? Você quer mais o quê? E eu falava, velho, eu quero um computador melhor, porque esse computador aqui trava. e não entrava na cabeça desse cara. Por isso que eu falo pra vocês, tem gente que tem iPhone só por ter. E fala assim, não, é um aparelho bom, eu gosto da marca, não dá problema, já me acostumei com ela e pronto. Mas tem gente que tem um iPhone e defende aquilo lá fervorosamente. Ao ponto de você, se você volta chegar pra ela e falar assim, comprei um Xiaomi, ela te dá um murro na boca. Então isso daí é muito zoado, porque ele era o tipo de cara assim. Então, tipo assim, se eu virasse pra ele e falasse assim, meu, esse iPhone, que se dane, porque se você me dá qualquer marca aí de celular de 500 conto usado, todo ferrado, vai rodar o WhatsApp, porque ele é um software muito leve, em qualquer celular roda. Pra que você comprar um iPhone pra rodar um WhatsApp? Mesmo assim, era um iPhone antigo. Então, por isso mesmo que ele deixou o iPhone comigo, que era um celular muito antigo e com certeza ele pagou, sei lá, uns mil reais, que eu já acho bem caro, na verdade, pra um iPhone antigo só pra rodar o WhatsApp. Ele poderia comprar um novo, bem baratinho, que poderia rodar o WhatsApp, enfim, ele não pagaria todo esse preço por um celular usado. E isso que eu tenho muito medo de usuários da Apple. Eles defendem muito o iPhone, e não são todos, já vou deixar claro aqui, não são todos. Mas tem gente que defende fervorosamente. O cara, ele me olhava emburrado e falava assim, que não era pra mim estar emburrado, era pra mim estar sempre feliz e alegre, trabalhando naquela empresa, porque eu tinha o privilégio de usar um iPhone. Mas aquele iPhone não me trazia nenhum benefício, eu só respondia a galera no WhatsApp, não fazia mais nada nele, eu não mexia no iPhone, eu não tinha curiosidade pra mexer, pra ver o que ele fazia, pra ver o que ele não fazia, pra ver outras funções, não tinha, na verdade eu tava lá tipo, querendo ir embora, na verdade. O rico que eu mais usava, que era o computador pra fazer os serviços gráficos, ele não dava a mínima. Chegou uma hora que depois ele comprou um notebook um pouco melhor, que na verdade ele pagou um preço acessível, mas era usado, porque ele tinha um furo na tela, acho que o antigo dono quebrou uma parte da tela, e aí a tela era touch, e aí você tinha que desativar o touch, porque senão a setinha ficava naquele furo, e ficava fazendo assim naquele furo, e não dava pra você usar o computador. E eu lembro que um dia ele atualizou sozinho, o Windows lá atualizou, e aí desabilitou esse negócio de touch, e o touch voltou a funcionar, e ficou lá, aquela setinha, e o cara me culpou. Enfim, essa foi a história, o cara ele dava mais atenção no celular, do que no computador, que gerava lucro pra empresa, que dava pra fazer os trabalhos, então em vez do cara comprar um novo iPhone pra ele, que sei lá, custava na época, sei lá, sete mil reais, oito mil reais, não sei a quantia na época, ele não comprou um notebook melhor de três mil reais, ele preferiu depois comprar um usado de, talvez mil reais, ou mil e duzentos no máximo, e também não dava pra rodar muito bem os softwares, ele só comprou porque era de uma marca famosa, mas vocês também não podem ir nessa base, ah não, só porque é uma marca famosa o notebook deve ser ótimo, o computador deve ser ótimo, não, tem notebooks de entrada, tem notebooks premium, de marca, talvez você nunca ouviu falar e que seja muito boa, então não quer dizer que você só ouviu aquela marca, que o seu amigo tem um notebook daquela marca, que se você comprar qualquer um da linha daquela marca, seja um ótimo notebook, não, tem notebooks de entrada, intermediários e premium, aqueles gamers, é a mesma coisa de celular, claro que a gente não pode colocar o Apple nessa jogada porque a Apple só lança aparelhos premium, então são caros, sim, mas só entregam um desempenho muito maior do que os outros celulares, então por isso também você não pode comparar que o Android só fica travando e o seu Apple só decola, porque você está comparando um Android de mil reais com um celular da Apple de dez mil reais, e isso daí é completamente injusto, é a mesma coisa de você comparar um Fusca com uma Ferrari. Bom, então foi essa minha história, retroceder, infelizmente começamos em 2024 retrocedendo com esse canal, tá? Voltei aqui com o meu celular, sorte que eu cuido muito bem desse celular porque eu sabia que um dia iria precisar dele, esse celular aqui é um reserva, claro que quando eu for comprar um outro eu vou jogar aquele fora que está zoada a bateria, ele só está guardado aqui, eu nem vou carregar nele nem mais nada, mas esse daqui com certeza eu vou guardar porque cara, ele nunca deu problema nenhum, só na bateria, eu queria muito um celular dessa marca aqui que é uma marca que eu só comprei um celular é uma marca muito boa só não vou falar deles aqui porque eu não quero fazer propaganda deles porque eu já falei que iria fazer a propaganda se eles me ajudassem com um celular novo mas eles não quiseram ajudar então, fazer o que? Mas enfim, fazer o que? Agora eu tenho que esperar o celular está a 800 reais por isso que eu falo para vocês tem alguma grana para ajudar o canal Minha Vida 1? Ajuda financeiramente via Pix, imagina se eu não tivesse nenhum celular como eu iria gravar para vocês o canal ia ficar em ato de novo porque eu estou com o PC novo aqui mas eu não tenho onde gravar vídeos para vocês então seria uma tristeza muito grande mas sorte que eu tenho esse celular aqui tem uma qualidade não é péssima a qualidade é uma qualidade boa o outro era ótima mas isso daqui é boa então dá para vocês assistirem dá para vocês ainda interagirem comigo assistirem aos vídeos de boa e também dá para me gravar aqui as minhas opiniões que agora em 2024 eu saí dessas férias que eu tirei para mim voltar com tudo então tem mais alguns games para eu fazer também mas tem muitos vídeos de opiniões que eu quero trazer aqui para vocês beleza? Bom pessoal então esse foi o vídeo do retrocesso voltei aqui para o celular antigo e também aproveitei para contar a história desse cara aí da gráfica o chefão que estava louco no celular da Apple mas não via que a empresa dele precisava de computadores bons computadores que davam dinheiro davam lucro para a empresa ele não via isso ele via mais a importância em usar um celular só para você responder o whatsapp porque era um iphone e isso daí é bizarro bom pessoal então é isso espero que tenham gostado do vídeo deixe o seu like compartilhe vai ajudar muito mas muito mesmo e se inscreva no canal por favor porque apenas acho que 6% das pessoas que veem os meus vídeos se inscrevem no canal isso é um triste para cacete então por favor se inscreva se inscreva e compartilhe com a galera esse vídeo aqui se você curtiu e assiste os outros vídeos também que estão bacanas também eu prometo que estão sim muito bacanas tá e se você puder ajudar no canal financeiramente deixo aqui o meu pix aparecendo também está na descrição desse vídeo que tem informações importantes dá uma olhada também porque vocês podem me ajudar e vocês podem me ajudar nesses problemas que dão às vezes dá problema numa coisinha só preciso de uma grana pô já invisto naquela coisa já compro já trago aqui vocês nem sabem deu problema só falo deu problema mas já resolvi e pronto já estou de volta mas como o pessoal não me ajuda eu fico com o problema e agora tenho que me virar para ter um celular novo simples o mais barato possível para mim sair de casa e gravar vídeo para vocês então isso é um problema tá ligado então se vocês puderem ajudar com o mínimo possível ajuda ajuda isso é demais porque se todo mundo aqui ajudasse com um pouquinho com certeza já tinha o dinheiro suficiente para comprar o celular essa semana mas o pessoal não ajuda aí me complica aí quebra minhas pernas aí não dá para fazer os bagulhos beleza pessoal então é isso feliz 2024 para todos vocês vai ter muitos vídeos novos em 2024 aqui nesse canal com certeza já estou com várias ideias mas preciso de vocês aí se inscrevendo e comentando e compartilhando e movimentando esse canal porque eu estou fazendo a minha parte falta vocês fazerem as suas beleza então eu vou ficando por aqui a gente se vê numa próxima e não se esqueça continue ligado e que venha o celular novo para melhorar aí a qualidade de imagem porque a gente não pode retroceder sempre para frente sempre para frente sempre para frente até mais